Negligência da parte da companhia energética. Candidata de um concurso público recorreu à justiça porque se sentiu prejudicada. Ela alega que a prova foi corrigida erradamente. O repórter Caio Baltazar tem os detalhes desta história que aconteceu lá em Rondônia. Muito boa tarde, Caio. Vai em frente. Boa tarde, Paulo. A candidata ao cargo de juíza alegou que teve a prova trocada. Ela tentou corrigir o erro por meio de recurso administrativo. Afirmou que dos 27 erros identificados na avaliação, 17 não existiam. A comissão julgou o caso de forma rápida e em sessão reservada para não atrasar outras fases do concurso. Por isso, não realizou sessão pública. Eles aumentaram a nota para 5,8, mas continuou insuficiente, já que o mínimo para aprovação seria de 6. Com isso, a candidata entrou com o comandado de segurança. Os detalhes deste caso você acompanha agora na reportagem. A defesa alegou que dos 14 recursos apresentados contra a correção da prova, apenas o da candidata não atingiu nota suficiente para continuar na disputa. Decorrente, ela recorreu à justiça de Rondônia, mas não teve sucesso. Para o Judiciário do Estado, a comissão julgadora é livre para analisar os recursos. A candidata só conseguiu se manter na corrida pela vaga depois de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar o pedido, o ministro Ari Pajendel, relator do caso, entendeu que houve diferença no tratamento e que isso, inclusive, consta nos autos do processo, já que a comissão reconheceu o erro material. Disse ainda que a revisão da nota da candidata foi feita às portas fechadas, enquanto as dos demais foi alterada em sessão pública. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros.